Planeta da Putaria Planeta da Putaria Senta, 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 vai novinha Senta, 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 é planeta da putaria Eu sou novo em safari, gosto muito de mordia Eu vivo no planeta, planeta da putaria Eu sou novo em safari, gosto muito de mordia Eu vivo no planeta, planeta da putaria Senta, 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 vai novinha Senta, 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 é planeta da putaria Senta, 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 vai novinha Senta, 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 é planeta da putaria Eu sou novo em safari, gosto muito de mordia Planeta da Putaria 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 Planeta da Putaria